Os piores celulares de cada marca Samsung Mano, o pior celular que a Samsung fez chama-se Galaxy J7 Na verdade, toda a linha J não prestava pra nada Além de ter uma câmera horrível que parece que era quebrada Ele travava até fazendo ligação LG Já a LG não sabe fazer celular, isso não é novidade pra ninguém Mas o maior lixo criado por ela chama-se LG K10 Muita gente no Brasil acabou se enganando porque ele vinha com TV Mas em compensação a câmera era uma porcaria Travava fazendo qualquer coisa e trincava do nada Apple O pior iPhone já criado pela Apple chama-se iPhone 6 Que o iPhone 15 está sendo uma bomba pra Apple é verdade Mas o iPhone 6 foi pior ainda Pra você ter noção, ele é tão ruim que foi ele que deu a forma de bateria ruim pro iPhone Sem contar que ele literalmente dobrava Mas eu quero saber de você, qual o pior celular que você já usou?